E aí, pessoal! Aqui estamos nós para falar sobre uma das serpentes mais fascinantes e temidas, a cobra cascavel. Só de mencionar o nome dela, muitos já sentem aquele frio na barriga, não é mesmo? Mas você sabe para que serve o chocalho dessa cobra? Hoje vamos desvendar os mistérios e contar tudo sobre essa criatura incrível. Mas antes de começar, peço um favorzão. Deixe seu like neste vídeo e confira se já está inscrito no nosso canal. Agora vamos direto ao assunto que tanto nos interessa. Você sabia que a cobra cascavel é uma serpente venenosa da família dos viperídeos? Ela é conhecida por um traço único e assustador, o chocalho na ponta da cauda, que emite um som de alerta quando a cobra se sente ameaçada. Essa característica peculiar desperta curiosidade e medo ao mesmo tempo. Encontrada nas Américas do Norte e do Sul, a cascavel se adapta a diferentes habitats, desde desertos até florestas e pradarias. Seu veneno é neurotóxico e hemotóxico. O que significa que pode afetar o sistema nervoso e causar danos ao tecidos e ao sangue. Uma picada de cascavel pode ser extremamente perigosa e requer atendimento médico imediato. Mas vamos além. Você sabia que a dieta das cascaveis é composta principalmente por pequenos roedores? Elas possuem um órgão sensorial chamado foceta loreal ou lacrimal, localizado entre o olho e a narina, que as ajuda a detectar a temperatura de suas presas. Fascinante, não é? Quando falamos sobre reprodução, as cascaveis brasileiras têm um ciclo aparentemente bianual. São serpentes vivíparas, ou seja, os embriões se desenvolvem dentro do corpo da fêmea. A gestação dura de 4 a 5 meses, e cada ninhada pode ter de 6 a 22 filhotes. O acasalamento ocorre em períodos de alta temperatura e baixa precipitação, geralmente durante a estação seca, com a prole nascendo no início da estação chuvosa. E aí, o que você achou dessas informações incríveis sobre a cobra cascavel? Deixe seu comentário abaixo. Se você curtiu o conteúdo e quer saber mais sobre o mundo animal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber atualizações e participar de discussões fascinantes. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima, pessoal!